Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e se juntamos muito bem-vindos a mais um novo vídeo Hoje estou aqui pessoal, novamente no Unturned, junto da gangue, estou aqui com a minha namorada, fala aí amor, tudo bem? Oi, tudo bem? Estou também aqui com o Mano Trutz, fala aí Trutz! E aí galera, beleza? Olá André! Fala pessoal! E o Jack Chana Mazan aí, que é um inscrito no canal, bem-vindo à série aí Jack! E aí, valeu! O Jack está perdidão, então a gente vai procurar por ele, tudo bem equipado já, o Trutz está de VIP, ele comprou Comprei ontem Tá de Oclinhos, né? Todo estileraço Deixa eu descer aqui então E pessoal! E eu recomendo comprar, cara, vale muito a pena, mas jogar em servidor gold é muito bom, cara, sério Sim, sim Pena que tem pouco servidor gold atualmente, mas é bom Ah, é? Não, mas com o tempo vai... Ah, sim, sim, sim É certo que vai ter mais, né? E também para dar uma ajuda para o cara, né? Porque esse jogo aqui, eu gostei muito desse jogo Eu estou falando para os caras no Skype ali, que só estou jogando isso, parei de jogar GTA Liga o Flash também Liga o Flash também É, Liga o Flash para aí faz tempo Eu estou curtindo bastante Olha só, a gente pode fazer nossa base então, agora já, né? Começar a fazer a base É, a gente vai buscar então agora o Jack Eu estou vendo ele ali, estou vendo ali o Jack Eu estou na fazenda agora Agora estou na fazenda, morrendo Vamos lá buscar ele então, vamos vir aqui no carro da polícia, ó Segue a gente aqui, amor Está me vendo aqui? Vamos lá, vamos lá Vamos lá então Eu estou peladão agora, dei minhas roupas para minha namorada Porque não pode ter uma mulher pelada no vídeo, né? Verdade, né? Senão dá coisa, né? Aqui, aqui, esse carro aqui, ó Deixei sempre a gasolina É o da polícia? Onde é que está o da polícia? Aqui 100% de gasolina? 100% 100% Vamos lá Mas da polícia não cabe 5 Ah, a gente dá um jeito Não, mas dá para nós entrar Vamos lá Se tem gás, quem? Se a gente conseguir pegar aqui na fazenda Ah, não, pera aí que tem do bombeiro ali na frente, ó Vou pegar dos bombeiros Eu vou andar a polícia Não, vamos dos bombeiros, cara É mais bonito Não, não Vamos pegar uma PC O carro do militar Deixa eu arrumar aqui, ó Eu estou com um negócio de arrumar o carro já Estou concentrando aqui, ó Ficou matar zumbi que você ia, manda o zumbi queimando Aham, vou tirar ele daqui, ó Ah, está sem bateria Sem, não Sem gasolina O vi zumbi gritando Onde é que está? Eu matei já Eu boto gasolina aqui, ó Pronto Sim, tem um pochinho ali Vou encher aqui também, ó Deixa eu equipar aqui do jeito que fique mais fácil Deu Deu botar gasosa Pode ficar aí e entrar no carro já, amor Dá F2, aí Daí tu vai no lugar do passageiro A gente vai começar a fazer a base agora, não é? Primeiro entra F2 agora Então a gente precisa upar aqui o Crash Man Para ter nível 2 e fazer chest Para guardar item Pelo menos uma pessoa tem que fazer isso, né? É E vai ser a mais importante Porque morreu, perde Sim Então, pessoal Agora a gente não está mais noobzão, tá? Já passou um bom tempo aqui Nos dois vídeos Uma semana A gente está ligado como é que o jogo funciona Aqueles dois vídeos tinham sido gravados no mesmo dia Então por isso que a gente estava No nível de noobice bem alto E... Eu ainda sou noob, mas de boa Não é não O André de hack, né? Vai lá Ué, tu falando que está full Só agora eu consegui botar Que estranho Por que o cara foi quicado? Olha, está travando aqui Olha, estou vendo vocês Porque é muita gente no mesmo lugar, né? Eu estou vendo vocês Já vou fazer Se você quiser se matar um por um, olha só Pior que está travando, né? Está dando umas travadas Está travando? Não passo Olha para a montanha É por causa do meu PC, velho Você consegue ver algum nenhum? Vamos lá no caminhãozinho, então Já entrei aqui Quem quiser vir aqui no caminhão Vem, quem não quiser não vem Calma, estou chegando Só cabe dois de bombeiro Só dois? Uhum Puta Tá, e o carro cabe quatro Pronto Vamos lá então, vamos lá Não, 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 fica parado Fica um parado que eu estou na cidade Quem quer vir no carro? Ah, tu está com aquele carro lá Fodão Não deixa aqui na cidade, não Não Vem, vem, vem Pega ele aí Tururu 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 Cara, a gente tem que lutear as cidades Vamos para uma base militar Encontrar o Ken E o... Não, vamos para a fazenda Vamos fazer a nossa base lá na fazenda Tá, vai lá então Vai lá que eu sigo vocês Todo mundo já usufruiu do meu cantinho, né Tem, tem tudo lá Tem... Só tem um cantinho Pera, deixa eu ligar aqui a sirene, ó Não é nessa, é na outra É na perto da água Liga a sirene aí também, Felipe É o control Opa Agora sim Legal que ilumina mais dentro do que fora Foi velho Polícia E tem um negro no banco de traço Ixi Não fiz nada não, hein Tinha que ter a mangueira no caminhão Daí sim Não ia faltar água nunca Isso é preconceito Porque eu que sou negro Tenho que ficar no banco de traço do carro da polícia Tá, olha só Pronto, precisado O que eu queria dizer? Ah, até esqueci agora Nossa base vai ser aqui, pessoal Porque é o melhor lugar de fazer base Pelo menos no nosso servidor aqui Que não tem mais ninguém Tem água Tem gasolina Tem tudo Tem lugar para fazer plantação Perfeito Perfeito, velho Olha Caminhão dos bombeiros Ô Felipe, Felipe Olha aqui pra mim O carinha do óculos Olha pra mim Vamos ver O que eu posso te dar aqui, amor Eu vou Deixa eu ver Sim, sim Eu não vou te deixar sozinha Já veio alguém correr? Alguém já comei de copo? Eu vou te consertar as coisas Vou te deixar o mapa aqui também Que eu já conheço mais do jogo Quem é que bota essa snare aqui? Oi Alguém bota essa snare Eu vou deixar aqui flecha contigo também Eu acho Ah, mas é difícil trocar aqui flecha, né? Quem vai pisar? Ninguém vai pisar Hã? Um azulão Tu quer que flecha ou tu quer uma arma, amor? Eu vou deixar tu com a lanterna, ó Me diz o que eu menos preciso, né? Eu fico com isso Pega a lanterna aí É que eu preciso de uma arma pra te poder matar, né? Os... Ih, quer que bota essa snare aqui? Não pisa ali? É, eu também não sei Será que você der a tiro ali? Sai, deixa eu ver Pera aí Não, vai pra longe, vai pra longe Vai pra longe Deixa 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 Deixa, deixa Não, vamos arriscar Vai explodir nossos carros ali, tudo Não, isso aqui não explode não Isso aí não explode Já era Já era, já era Ó, tem o Wooden Shadow Que é pra construir a... Uma janela, né? É Então vamos começar os negócios Olha só, vamos aqui dividir a equipe em... Em funções Então, olha só Quem é que quer lutear a cidade? Eu Tá O André, então, e o Jack vão lutear a cidade, tá? Peguem o carro da polícia que é mais rápido Procurem por comida e bebida Eu e o Trudes e minha namorada aqui vão ficar, então, construindo a base já Eu vou dropar aqui pra vocês Can Can é de... Can é de cola Pra... Tipo, já é bebida Ah, can tem como craftar o cantil Sem a gente conseguir achar a purification, tá? Mesmo se achar uma água estragada, pega Que a gente pega a purification e trata ela Pra poder fazer Ô, Pratos, vamos testar aquele bug lá do carjack? É que eu tô sem carjack aqui Eu tenho dois, só Eu vou dropar Tem dois? Tenho dois Tá, vamo lá, então Vamo bugar Olha só isso daqui, pessoal Isso daqui vai ser muito foda Cadê? Vem qual carro que a gente vai bugar? Vamo bugar os bombeiros aqui, vai ser mais legal de ver Tá, tchau 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 Pega os itens que ele tocou no chão, hein, mano Só olhem, já voltou Deixa eu ver onde isso tá Vai, Pratos, nesse é a contagem Tá, vamo lá Três Dois Um E Usa Tô logo aqui Se mais gente usar, vira mais Pera que a gente não tem mais É, é porque a gente vai achando, vou já vai guardando Eu sou único Hã? Não, aqui ó, tá na minha mão Não, pode usar quanto a gente quiser Peraí, o Felipe também tem carjack? Não Eu posso dirigir? Eu vou dirigir Tá, vamo lá Não tem como usar o carjack dentro, que tem nego dentro do carro Entra, entra, vamo lá Nem no G Nem Nem nada Entra no G Entra de F2, F2, vamo ver Sai daí, Felipe, senão vai bugar, eu acho Deixa só a Carol, hein Tá, vamo lá Três, dois, um E Vai Ah, não deu Não deu, é porque ela tá ali no carro, não pode É, eu acho que começou dentro do carro Ah, sem dar, mas acho que começou dentro não dá Tá, então vamo lá Façam suas funções aí O André tem lantero, André? Eu tenho o chapéuzinho aqui de mineiro Tá, e o Jack, tem lantero ou chapéu? Não, mas não precisa não, vamo lá Não precisa? A Carol te dá, eu tenho uma lanterna Pode ser então Chega aí, ó, ela tá ali na fazendinha Eu vou pegar as coisas já ali É isso aqui, né? Com o machado É É hand lamp ou torch? É hand lamp Cadê o canchil, cadê o canchil? Tá legal Alguém tem coisa pra procurar a vida? Eu tô com 37% Eu também tô com um pouco aqui Alguém tem comida, bebida, eu tô com um pouco já Eu dropei umas aí no chão Eu dropei umas aí, tu pegou até lá Ah, é verdade Eu quero o canchil, eu quero o canchil Pega então Ah, e também existe um glitchzinho no jogo Que você andar com S A apertado Você anda mais rápido Do que o normal Tá, é... Vou tomar uma vida aqui, tá bom? Tá bom Ô Felipe, você tem a picareta aí? Não, tá com o André Andar de costas você é mais rápido, então? Eu te dou a picareta, ele vai pegando pedra enquanto eu pego madeira, pode ser? Andar de costas não, andar com S A apertado é mais rápido Aí você vira a câmera meio que de lado Então Felipe, o que eu te falei, eu vou te dar aí a picareta, tu pega a pedra Matar contigo, matar com o André é a picareta Eu tenho picareta, hã? Ah tá, me dá ela então O André tá na estileira de mineiro, ó Tá com um chapéuzinho Me dá o cantil, Prates Hã? Vai pegando as pedras aí Eu não tenho cantil, quem tem cantil é o André Tá, o André, se tu vai lutear a cidade, deixa o cantil aqui, né, meu? É, deixa o cantil aqui pra nós Não, tô pegando pedra aqui, cara Deixa o Felipe pegar pedra, ele vai tu e o Jack pegar comida e bebida lá na cidade Eu tô com umas pedras aqui, eu vou dropar aí não Qual cidade que a gente... Me dropa os negócios, dropa, dropa, dropa Não, 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 não vou te dar o cantil, Felipe Eu vou tomar ali, eu tô morrendo de sede, eu vou morrer Ih, tô com 90% Aí, ó, depois desse cerquinho, troca essa fazenda aí, ó Fica lá, planta lá aquela bonitinha Aqui? Aham, ali, ó, tá vendo? Tô vendo Ô, mas não passa os toides Se acharem a mochila melhor, peguem a mochila também que a gente precisa Eu tô com uma tribal ainda Eu também tô Eu vou dropar aqui pra vocês um... as rocks aqui Ei, 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 pera aí, já volto Dropa a perda do calquinho, as pedras Ele tá ficando escuro, pessoal Pode ir bonitinho, né, que eu planto aqui? Aham, planta aí Pode plantar aí, mais pertinho Entrei no carro de arreio, bora lá, bora lá Qual que é o carro? Vem cá Vamos passar no loot militar primeiro Ah, tu que sabe aí, mostra Entrou no carro que eu já conheço o mapa Tem um bunker ali, ó, na ilha Na ilha frente da fazenda tem um bunker Ah, mas lá não tem muita coisa Alguém tem uma serrinha? Lá tem o melhor spawn de armas que tem Lá é a spawn da arma mais rara do jogo, a Timberwolf Ei, Felipe, tem serrinha? A Timberwolf dá no... Não tem, não tem serrote Alguém tem... tem mais... Bunker da ilha, tu tá falando? É, ali é spawn bom Pô, amor Por quê? Vá, ficou muito bonito, mano Não, não tem a ilha, vamos... Ah, é, alguém tem mais semente aí? Ah, é, alguém tem mais semente aí, dá pra acabar o que ela vai plantar Pô, tô com 90% de fome, cara, alguém tem comida? Eu tenho Deixa eu ver se eu tenho aqui alguma coisa Vamos voltar lá, vamos voltar lá Sai do carro, Jack Não, não precisa, gente, tá na cidade aqui perto, gente, come lá, vem cá Tô com 90% Passa, passa no McLaunch, cara Acho que vamos chegar, é Passa no McLaunch, cara Ficou, ficou Não, em qualquer lugar, só pra deixar mais bonitinho Eu tô pegando aqui madeira, ó 91 Já peguei oitavo Mano, é muito zumbi, velho, vamos morrer Ô, não, atropela, cara, isso aí é XP É melhor eu atropelado que eu parar o carro pra matar e morrer Ô, vamo parar aqui, vamo parar aqui Vamo montar uma fogueira aqui, Felipe Ô, pula do carro, pula do carro, pula do carro, pula do carro Ó, eu tô morrendo, não vai atrás de vocês, não vai atrás de vocês Fica aí no meio aí, ó Fica aí no meio na fazenda aí Pessoal, eu não peguei pedra ainda Eu tô com 10 stick já, dá pra montar bem de boa Quer que eu pegue pedra? Eu dropei pedra aí Eu dropei pedra aí, tem pedra aí Pera aí, ó, Felipe, tô aqui na fazenda aí É, vamo montar aqui no meio mesmo a fogueira Aí, a katana, agora sim Fica aqui, ó, onde está? Aí, achei bandagem, moleque, é nóis Pronto Me droppa os sticks aí Tá É sete, né? Aí, achei preficição tablets, mas o zumbi morri, morri, morri Hã? Quatro, 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 quatro Tá, acho que tem mais já do que eu preciso Aí, achei dois preficição tablets Boa, boa, cara, boa, boa Já dá pra fazer negócio Só que tem duas garrafas de água Podra aqui Quer botar onde? Põe aí no meio mesmo Se acharem comida, né? Sim, 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 comida agora a gente vai conseguir fácil Estragada, estragada Ah, é, pega comida estragada também Aqui tem, ó, nós, na cidade que a gente tá, tem a... Como fala? A botânica Aqui dá spawn de... De negócio De... Se acharem o serrote, peguem também Que fica mais fácil de fazer os sticks Pra aí poder montar os pilares já Pra fazer a base Ô, Felipe, o André te deixou contigo? Deixou Deixou, tá Então já dá... Toma água, então já dá pra caral também Pega aí, pode pegar Pode pegar ali, amor, no chão Daí tu pega aqui, ó Nesse pocinho Tu enche ela, ó Nem falou nada que morreu, né? Eu falei, cara É porque eu tava com 6% de vida O Jack morreu Morreu Pra zumbi Pois é Busqueiro daí, busqueiro daí Eu tô no aeroporto, cara Só que você pegar Esse tempo que a gente ficou sem gravar E a gente tava treinando A habilidade de matar zumbi Aqui, ó A habilidade de sobrevivência, cara Sim A gente tava tentando decorar A lista de crafting, pessoal Porque a gente não tem Passar vergonha mais no vídeo, né? Tava suficiente já Aquelas... Aqueles dois vídeos lá Não, a gente não passou vergonha Passou vergonha A gente botou uma trap Na... Na porta de uma casa ali E era a nossa base já Aí, véi Tá muito difícil de enxergar Aqui, se o meu PC Tá com brilho muito... Por que que eu te dei uma... Uma lanterna aqui? Tá bom de enxergar, mano Ó, tem lanterna aí? Tem, como tu? Ah, vem aqui, ó Tô me vendo aí no mapa Procura aí em volta, ó Vai ver se achar meu nick aí Mano, eu achei o mundo Da purification tablets Achei 3 de uma vez só Pega tudo, então Fica iluminando aqui Enquanto eu ploda as árvores Eu vou tentar chegar aí, mas... Só espero que não venha o Greenpeace Me parar aqui, véi Só que André André, eu tô do outro lado no mapa Ah, tá Ah, Ati, você tomou água Pode ver, pode fazer isso daí É que eu preciso de iluminação aqui Senão o pessoal vai conseguir ver também direito o vídeo, né É, achei claro Ele só vai fechar o vídeo Ah, prato, você tá muito ruim esse teu vídeo aí Não consigo ver Porra nenhuma, não tem como ver Peraí Eu tô aqui ainda Só tentar me achar Ah, eu tô sem BlackTorch Ah, eu achei mais um carro Qual que é agora? Ó o prato, nem tá pegando aqui os negócios Não, esperando ligar ali a lanterna Lanterna, equipa Agora o botãozinho direito no mapa Eu vou lá na ilha que tem um bunker lá Aí Dá uma bisoiada aqui pro chão, ó Vê se a gente acha mais Mais stick Esses grandão aqui eu já tenho 50 tábua já Tá, não tem uma narra Vou pra próxima Vou pra próxima árvore aqui, ó Vem aqui pra frente Pegar todas as roupas aqui, né Porque eu vou ir pra ilha ali Vai pra ilha? Tá bom A ilha do... como é que é o nome dessa ilha? Bunker É do bunker, né? É, o nome da ilha eu não lembro agora Titi, mano Mas você não perdeu vida porque tá no modo PV Tá bom sim Tá, tá, tá Pode ficar sim Ô André, pega o carro aí Vem do lado do mapa Tu é assistente do... do lenhador Eu gosto de plantar as plantinhas Tô luteando a cidade Pode ficar luteando Eu só tô tentando voltar Porque meu... não vou conseguir voltar Não esqueçam, a gente precisa de comida Então peguem os... Ai, eu tô de serrote Pô, sobrevivência é na base da... da plantação, cara Esse negócio aí de ir pra cidade e lutear a comida Não dá certo pra todo mundo É, meu Tem que plantar, cara Então, Tris, tem que pegar a comida e estragar Pra gente poder fazer semente Sabe, meu Eu tinha que dar sugestão pro... Vou pegar aqui, ó Vou pegar, então Tinha que dar sugestão pro Nelson pra pôr um... Como é o nome daquele negócio que tem lá no Reverse Moon de... Pra molhar as plantas? Como é que é o nome? Ah, de regar? É, de regar, daí crescia mais rápido Isso é legal, né? Só que tem que ser um negócio raro, não Senão fica... Não, mas tem... tem o fertilizante que cresce na hora, meu Sério? É Sim Só que é meio raro o único Só que é meio raro o fertilizante Tá, mas é só pra uma... É, no Harvest Moon tu tinha que regar Porque senão não nascia, mas tinha... Eu achei mais um carro Tinha o fertilizante Ah, é... Aqui o negócio é bem distribuído, né, pessoal Enquanto um pega a comida, o outro derruba uma árvore O outro pega... Pega a grita E eu sou assistente de... E assistente da luz aqui, ó Vem, Ador Dá pra ficar mais pro ladinho aqui, ó Vamo ver se tem Tem esses logs aqui no chão, pessoal Se eu tivesse um serrode, eu até pegaria eles Pra que ele fique mais fácil de fazer a... Os sticks, né Só que... Como eu não tô com o serrote aqui Vale mais a pena pegar só os sticks mesmo Porque eu já tô com 50 tabu Sim Ah, peguei aqui, ó A pocket knife pra fazer spin Ah, eu também tô com pocket knife aqui Mas pega também É com... É com stick ou é com tog que faz, daí? Com stick, né? É, cara, imagina que a gente fez pensando no último vídeo lá no comecinho do vídeo A gente tava naquela casinha A gente fez? Hã? A gente fez, né? Não lembro A gente achou, a gente achou no chão A gente pegou e plantou no chão, vai lá Vamo pra lá agora, mano Onde é que a gente vai construir a nossa base, hein? Ali na fazenda, tô ligado? Na fazenda? Em toda ela Fazenda É, faz mais Vai lá na frente, tô indo pra lá, na fazendinha lá na frente, ó Eu tô chegando na fazenda É... Vocês arrumam meu carro aqui que eu vou lá pra cidade rapidão Ah, achei as plantações aqui que o Felipe deixou No primeiro vídeo Não tem as coisas aí? Aham Colhi já Deu pra colher? Deu pra colher? Deu pra colher Não, tá bugado Olha, tô com o negócio aqui pra quando quebrar a perna se curar Mas eu não sei se cura a vida também, né? Cura a vida Vou usar então Tô com pouca vida também Vou encher o cantinho ali, tá bom? Tá, pode encher ele Tudo cura vida praticamente, adrenalina, vacina É, é verdade Ô André, pega, pega, tenta pegar, pelo menos a minha mochila e as... Chega aí, cara É que eu tô muito longe, eu tô na fazenda ainda Meu, esse branch aqui que é tipo um stick não tem uso ainda, né? Não, é, não, na verdade tem, é um casetete Só que não é perito É... Não adianta, porra Não, isso aí é bom, deixa o cara sangrando, meu É, eu consegui construir muito pouco stick, cara Eu consegui pegar muito pouco stick A gente precisa do... Ah, eu preciso de água Um negócio, mano Não, eu tô tratando a purification tablet pra cara flutar Que boa E pegou o Maury, o Odor também? Eu peguei duas aqui Tá Eu vou derrubar esse macaco no chão aqui Que nem só ia ocupar slot essa bosta Por enquanto É, não, é só pra bugar o carro mesmo Beleza Tô com quatro pilar já Aqui, ó Aqui tem o purification tablet Eu vou montar o foundation aqui já Acho que vão fazer seis, né? Seis é muito grande E tá vindo zumbi Ataque de zumbi, ó Não, esquelo Ataque de zumbi, ataque de zumbi Peraí, vou matar, vou matar, vou matar Tô na mão, tô na mão Eita Ah, véi Quem é que lurou os zumbis? Destruiram aqui a fogueira agora Puta que pariu Quem é que lurou os zumbis? Quem é que lurou? Eu acho que foi porque eu tava 20 anos com o carro Mas eu tentei matar porque eu tô só na mão Não foi tu? Quem é que trouxe esses zumbis juntos? Eu tô na cidade, hein? Pois é Ah, foi o Jack, viado, seu viado Infelizmente eu tô sem arma, eu tô na mão Não, que isso? Tô brincando Tá de boa, depois de construir outro Aqui os purification, tá E a água? Ali é comida? É água estragada? Não, isso daqui é a purificação Um negocinho pra purificar Onde é que tá bebido estragada? Água estragada, Jack? Jack? Ih, pessoal Saiu do Skype A galera caiu no Skype, eu acho Eu tô aqui ainda Felipe, tá aí? Não, eu tô aqui, eu tô aqui O Jack tá aí Jack tá aí? Eu tô Tá, olha só Tu tá com a água estragada aí também? Não, tá no meu corpo que eu morri Ixi Ô amor, não tá dando pra cá É o botão aqui, ó É que o outro carro Você tem blowtorch? Quem aí pra mim levar no meu carro? Ah, tá com a Carol Derruba ele, irmão Esse negocinho segundo ali Achei um crossbow aqui Muito bom Desculpa É uma boa Isso é bom pra caçar, cara Quando amanhecer a gente pega os arcos E vai caçar aqui É a melhor coisa que tem A carne E a quem? Você tem pra botar gasolina? Quem eu não tenho Aqui tem água Tá, olha só A gente vai fazer então Quantos foundations? 4 é bom, cara A gente vai subir nos andares De boa, então Fazer 4 É que o chute já tá cheio? Não, cara Faz mais Faz uns 10, cara Fazer uma mansão É uma base Pra todo mundo, hein Faz mais Faz mais foundation Mano, é porque Fazer uma casa de 4 foundations Já vai 5 pilar Pra fazer pilar Você precisa de um suporte Que vai estique Tá, mas a gente tem muita madeira Não é problema E a gente tem bastante gente Tá, quantas foundations? Me falem aí Tô com uma por enquanto Faz de 4 Faz de 6 vezes Não pode ser 6, tá Eu tô A Carol Parece que tem minha cana Pra mim lá no carro Rapidão Ah, os canzinhos Aqueles cabocinhos É, que eu tô Tem Dá pra ele todos ver Que ele vai fazer Os cantinhos pra nós É aquilo ali, ó É esse daí Tá, eu tenho que pegar mais madeira E o negócio de gasolina Se tiver Pra colocar no carro Ah, o negócio de gasolina Pra pôr no carro Eu tenho aqui daí, ó Vem aqui em mim Ô Felipe, pega mais stone aí Pra eu te poder Fazer outra fogueira aqui Que tá Sem fogueira Não vai vir pegar Teus itens, Jack Eu tô tentando Porque eu tenho que Preciso pegar um carro Eu tô muito longe Ô amor, pega esse negócio aqui Esse breast Que tem esse reg Ali do lado Pra eu te poder se curar Aqui? Aqui do ladinho Ali Isso aí Obrigado pelo cantinho É que eu tô na fazenda ainda Cara, se eu tivesse me vindo Buscar a gente Tu não tá com o carro? Podia te pegar o carro de bombeiros Podia te ir lá Não, eu vou lá com o outro aqui Rapidão Tá bom Porque aquele carro vai ficar errado O Jack, não fica estressado, tá? A gente só falou Zoando contigo aquele negócio lá Da fogueira Não, de boa Só zera Depois eu faço outro Se quiser Não, tem problema A gente faz outro Vai te pegar cinco fogueiras ali Pra que tudo isso aí Da fogueira Quando você chega Aperta de downlag Pega o cantinho agora, mano Pega o cantinho aí Vamos lá pegar mais madeira Porque a madeira é que te precisa De mais aqui Conseguiu André Tá sem seno Dois, três, quatro, cinco Eu acho Dá uma iluminada aqui, ó Vou botar os foundation Que eu já peguei Peraí, peraí Peraí Tô chegando aí, André Tô com três foundation aqui Acho que tá bom de stone Por enquanto, Felipe É, stone aí você não usa muita coisa Pra fazer com ela É, assim, ó Pra você fazer a parede de stone Ai, 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 meu Deus O zumbino morreu Eu preensei o zumbi na parede Ele não morreu Peraí, tô tentando fazer bem bonitinho Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Vai um pouquinho Vai atrás de mim, ó Que daí eu consigo ver ele Assim Não, vai ter zumbindo a bolt torque Ilumina ali, onde eu tô Ilumina ali, onde eu tô Ilumina ali, no quentinho Aí, assim Ó, teus itens estão aqui Ilumina assim que eu vou Segue Ah, fica, tá Não, cara É só você fazer em um lugar Que é reto, sabe A primeira foundation Você pode até fazer torta Mas se ela tiver Ah, te botou um aí também, Felipe? Bota as pedras Ah, tá Agora tá começando a ficar mais claro É, o bom é, eu vou pegar Essas minhas flechas E vou tentar caçar Pronto, pronto Tem problemas que é faltando um pouco também, véi Ah, para Vamos quebrar isso aqui, meu Tá, então tu faz Vou pegar uma madeira então Porque é um estresse Ficar pegando madeira toda hora Dá uma achada Vou te dar aqui e tal Tudo, pega tudo Esse tá torto Mas o outro ficou bom Os outros dois ali, ó Beleza, vou craftar quantio Vou pegar aqui essas stone aqui então Que tu pegou Nem peguem arma Que nem vale a pena pegar arma, né Sim Agora não tem muito não Mas no PVP Arma é essencial PVP é só arma É, mas por enquanto não vai ter PVP Tá, eu vou dropar meus negócios Tô aqui Tá bom Talvez no fim da série Ah, é Então acho que é isso daí, pessoal Não quero deixar o vídeo muito longo, né Espero então que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostaram, não esqueçam Então de deixar aquele joinha Favoritarem o vídeo também E se caso ainda não forem inscritos no canal Se inscrevam no canal Para receber vídeos assim Quando eu postar Muito obrigado A presença de todos aqui Que estão participando dessa série Tá muito foda E a todos que assistiram também Querem falar alguma coisa Algum de vocês aí? Cri, cri Pois é, né Deu falar alguma coisa, né Então tá Agora eu tenho o cantil Fala aí então, amor Eu falei que Eu acho que esse jogo é muito legal E eu agradeço É porque eu não vi isso aí Então tá É isso daí, então, pessoal Até o próximo vídeo E Fomos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau